e como todo mundo pediu aí um salve no final da gravação então vou deixar aí por conta de cada um aí para mandar um salve para os amigos inscritos tudo mais aí fechou vai primeiro vamos apresentar o pessoal aqui né que não conhece ó eu sou o sandálias eu estou aqui ó ó o sandálias dentinho temos aqui o nosso lado humano jover o cicatriz cicatriz é o daniel daniel bisturi é doutor bisturi e é o nosso pequeno amigo guilhotina já caiu do morro mas cinco vezes hoje é isso aí galera é um salve pessoal o fernando lima pediu um salve o Wesley o Augusto Martins acho que eu lembro agora é só isso mas salve aí o pessoal que está no meu facebook que é Lucas Sandálias e é isso aí carreira vamos fortalecer o salve para a loira também pediu salve para o JBR JBR isso aí é parceria JBR está sempre nas lives o Mário César também quem mais quem mais quem mais quem mais JBR Jvão BR Marcos Gamer deixa eu olhar aqui no Facebook ali Douglas Gameplay 1001 então vamos ver ali nos comentários vou abrir o Facebook aqui Facebook o RPG Gameplay então então dá um salve para o Caio Souza Felipe Rodrigues Caio Souza Munico Play Juninho Santos Vitor Dias Wildson Barbosa Cleiton Santos Gustavo da família LSR Gamer Rafael Luan Santos Gabriel Emílio Batera 03 o outro Caio Conká ah o Batera o Giovana Santos a Giovana hoje eu não a Giovana Santos desculpa aí já mandou um salve especial para Larissa Rodrigues também que curte todos os nossos vídeos por aí também eu tenho um salve aqui para o Carlos Eduardo Bruno Leonardo Guilherme Santos Pablo Lopes que pediu para eu mandar um salve para ele mas ele ainda está aqui o MC Gabriel Vitor Gabriel Raian Franklin Gabriel Alves Matheus PJ Ronzinho Silva Genilson CDs de Pacatuba tamo junto galera Gustavo Assis Juninho Souza Gamesplay Felipe Caetano pediu um salve lá para o Rio de Janeiro Rio de Janeiro e continuando Ricardo Almeida é na qual mando um salve para o pessoal de Embubuçu se pó mano assiste todos os seus vídeos deixa o like valeu o Maluco Ricardão Juninho Ribeiro de CF Juninho Ribeiro CF da Bahia MT Playz Matheus é o Matheus Tenório o Gustavo Vicente o Brian Teixeira o Luiz Gameplay Wesley Jim Ierno Zin YN Diego DG DG Júlio Ferreira Santos Edson Zin Silva Gabriel RD então o Gabriel falou que curte o RD e coisa e tal então é isso aí Maluco deixa eu ver aqui embaixo é meus amigos mandar um salve para os amigos deles chama é Lincoln Luiz Kevin Lincoln Luiz Kevin fechou tem mais aqui Lucas Huckenberg VHT Gameplay o Lobinho Luiz Carlos Pardial o Irineu o David o JBR está aqui também Felipe Assimos esse aqui eu não consegui falar Taqui Taqui Zeire o LB a Isa o Renan a Brenda o Ramon Santos o Lamazinho Beatriz o Marco César o Simon o WL Christian o Iago o que mais o que mais o que mais a Lê o Ângelo AGL MC Duduzinho o Vitinho o Pedro Rafael o Shakur e o Ian o César o Anônimo Breno Dias Arthur de novo o Batman o Batman o Batman o Batman o Andrei o Juan Lopes o Ferreira o Ciclonado o NVI o Junão o Junão está aqui também o Junão o Junão o Junão o Felipe Oliveira o Corey o Fábio o João Marcos o Xande o Everson o Pizzaria o Pizzaria tem um cara que chama Pizzaria o Pizzaria o Pizzaria o João Pedro o Nelson Wesley o Hacker a Tailã o Michael o Dan o Biel o XJ6 dá o nome o XJ o Tim o William Silva o Bruno o Alex Dias o Anderson Santos é isso aí galera e eu cansei de falar muita gente tem mais se eu esqueci mais alguém depois fala no vídeo a gente marca mais ok nos próximos a gente manda e ó é só a festa no mais aí ó agradecer os inscritos aí pelos pelos 28k aqui ok na humildade ok valeu estamos juntos é nóis pedindo aí pra vocês e dar aquele apoio pra esses outros loucos aqui cada um tem o seu canal aí a gente põe na descrição lá ok pra vocês dar uma força pra cada um aí fechou então beleza beleza tchau Pardal falou valeu falou 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 Obrigado.